Tá, vamos lá, vamos pro The Walking Dead Michonne, ele é uma minissérie, né, dos jogos da Telltale, então, comparado com os outros jogos da Telltale, ele é bem reduzido, assim, parece que esse jogo tem de 3 a 4 horas, os 3 episódios. Então, normalmente, o jogo da Telltale normal, ele tem 5 episódios, cada episódio, cerca de 3 horas, então, esse daqui, total, é equivalente a mais ou menos um episódio de um jogo tradicional da Telltale, né, então, dá pra gente jogar e finalizar hoje. Então, vamos lá, é, bem, vamos lá, eu vou começar aqui o episódio 1 do jogo da Michonne, bem no fundo. Sem abrigo, episódio 2, e o episódio 3, o que merecemos. Tá tão bonito isso daqui, cara, caramba, isso daqui ficou... Ah, continuar episódio? Não, na verdade, eu vou começar do 0, é porque eu tinha só feito um teste. Ah, excluir... Ah, excluir, ok. Vou começar do 0 aqui. Ok. E no anterior, isso é episódio 1. É, o português que eu coloquei é português de Portugal, viu, não tem português brasileiro, então, talvez tenha alguns termos, é, diferentes. Miserie do céu, eu fiquei louco com o Battlefield 1, cara, que jogo bonito, é, cara, também, também. E os mapas, as armas, cara, o single player, tá tudo incrível, cara, tudo incrível. A DICE e a EA acertaram a mão, viu, com esse Battlefield. Ano que vem, eu vou pegar ele, com certeza. Ok, vamos lá. Tão muitas que eu canto mais lembrá-los de todos. Mas há dois, só dois, que eu nunca posso esquecer. Eu pensei que eu tinha acabado com eles. Mas eles não estão terminados com mim. Ah! Ah! Espera aí, espera aí, espera aí. Use o mouse pra olhar ao redor. Ok. É, aê, Supercell, e aí, cara? Chacalgue! E aí, cara? Não tá jogando Battlefield 1, não, cara. Battlefield 1 tá muito caro. Não peguei. Mas é jogão, viu? Jogão, mas por esse preço, é um jogo que eu posso segurar pra depois. É, ok, vamos lá. Abrir. Ahn, ela tá com a roupa diferente? Hã? Tá com a roupa diferente aí. Ahn. Isso é um pesadelo dela, né? Já dá pra imaginar. Deve ser ela ali, quando criança. Ok. Hã? O que foi? Eu não... Já morri! Galera, é complicado eu ficar olhando pro chat nesse tipo de jogo, né? Eu fui ler o chat aqui e perdi o que eu quero pra eu apertar. Nem vi. Então, aproveitar aqui o quê? Daqui a dois anos ele fica 40 conto, como foi o BF4, ou menos ainda. É, eu não quero esperar dois anos pra poder jogar o Battlefield 1, né? Realmente me interessou, cara. Mas assim... Eu fui olhar pro chat e perdi, cara. E aí, Kildarx? Míseri durou 5 minutos no ataque zumbi, é. Eu fui olhar pro chat, morto pelo chat. É igual aquele dia do Osiris, né? Ok. Começando aí. Vamos lá, de novo. Eu só vou ler o chat quando tiver nessas cenas, assim. Sem condição de ler o chat durante as cenas... De ação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Errei de novo Agora a culpa não foi do cheque Pera aí, pera aí Pô, coisa rápida, cara Se tivesse jogando o gamepad Eu acho que ia sair melhor Eu vou jogar no teclado Fala, criançada Contemplando a constelação cintilante? E aí, Jorvila E aí, cara, beleza? Tá sumido, cara Não vou ficar muito também Pra não tomar spoiler É, viu? Ó, agora foi Caramba Ok Caramba, tá rápido, viu? Porra Dá nem tempo da gente ver e pensar, cara Caramba Acho que eu bebi cerveja E eu tô meio lento, cara Caramba Eu tô meio lento hoje Eu tô meio lento hoje Eu tô meio lento hoje Lento hoje E aí Eu tô meio lentoE ... Finish him! Pescoço duro Ok Pescoço Beber cerveja antes de jogar esses jogos de quick time events é complicado né? Você tem que estar com os reflexos apurados Não se mate minha filha Ah Alguns dias eu envio os mortos Não se mate Pintou o clima ai Olha Acho que é massa Misturando com os desenhos do Dos quadrinhos também Busca massa Música Música É bom observar que esse daí foi o último jogo com a engine Aquela engine gráfica do Da Telltale né Porque o Batman Ele já tem uma nova engine né Aí Lucas Lucas Campos volta hoje cara É 23h30 Horário de Brasília 22h30 aqui de Fortaleza Walking Dead volta hoje Por isso que eu to no clima ai E eu to jogando ele aqui Oh Oh F*** Can't sleep anyway Rashid come in Over Vanessa You there Jesus That's the Yeah Hey Pete A série A série Lucas Volta hoje Can't sleep Having those nightmases again You hold it up ok I'm worried about you You're not the easiest to read It's hard to tell how you really do É, eu vou tirar aquelas dicas ali, ó Eu quero... O Pitch notou seu silêncio Apareceu uma dica ali, eu não queria saber essa dica Eu escolhi... Ou será que é só para o começo do jogo mesmo, essa dica? Acho que é só para o começo mesmo É... Falando na série, essa história aqui não tem nada a ver com a série Tipo, ela não tem relação com a série, mas tem relação com os quadrinhos, né? Vanessa! Rashid! Come in! Eles podem ter mudado, deixaram a área A gente tem um outro grupo lá que estão tentando se comunicar Não estou ouvindo nada Estou ouvindo nada, nem frequência nem nada Ei... Michonne Ah, again, com a shortwave? Eu não estou apenas me enganando Essa baia estava cheia de vozes só um ano atrás Eles foram indo para algum lugar Se eles deixaram, provavelmente foi por uma boa razão Então eu quero saber por que Ah... Olá Olá Olá, você me ouve? Olá 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 Você já ouviu naquela época, certo? Ela disse como? Ah... Não parecia como isso, senhor Mas é alguém Ela pode saber o que aconteceu aqui Não! Caramba! Nós perdemos o sinal Olha Se nós não precisamos cuidar das pessoas que estão lá Nós não somos melhor que os velhos walkers Não podemos salvar todos Não podemos salvar todos Não podemos salvar todos E o que eu senti assim quando eu conheci você? Você deve entender por que estou fazendo isso Ninguém tem que fazer Não é o Berto, não é o Sadiq Especialmente não o Oco Mas você, você sabe que há pessoas que estão a salvar Tem alguma coisa errada com o frame rate também? Espera aí Usa o botão do rádio da supressão de ruído para ajustar o sinal e desligue o rádio Isso é uma expressão de ruído Ahn... Ahn? Ahn? Temos o botão do bairro entre seres humanos Olá? Olá? Alô? Tem alguém aqui? Tem alguém que pode ajudar Eu não posso te perguntar Azaquilo Quem estão Им Lehman que estão a falar com daí? Não posso falar O que é o Sam? Quero dizer Ela não vai dizer que não é a Vanessa? O que você está fazendo? Você está tudo bem? Caralho! Obrigado pelo salvamento! Jesus! Oh! Pegue o jib sob controle! Quê? Bujarrona? Galera, lembrando que isso aqui é português de Portugal, viu? A tradução aí... A tradução oficial do jogo mesmo, só que é em português de Portugal. Então tem alguns termos que talvez pra gente não... A gente não entenda. Pro Supercell é tranquilo. Tá em casa. Todo mundo aí, calma. Qualquer coisa o Supercell traduz algumas palavras que a gente não entender. É... O nome dela é Sam. Ela disse que seu nome era Sam. Eu não sei o que mais. Fala, Luiz. E aí, cara? Pois é, Supercell. Qualquer coisa, se tiver uma palavra aqui que é estranha pra gente no português brasileiro, aí a gente... A gente pede tua ajuda. Tu tá naquela partida do Endless Legend, cara... Ei, Luiz. Pô, muito show o Oil que tá aí. Porque... Se teve um jogo esse mês que eu me arrependi não ter pego em promoção foi o Endless Legend. Sabendo ontem que ele tem tradução pra português... Me deixou mais arrependido. É... Hum... Olha a borda. Tem alguma coisa errada com o framerate do jogo. Ah, tá... É... Pera aí. Usar lanterna? Ok... Mais nada? Pera aí. Examiná... Yeah, I know. I'm working on it. I'm working on it. I'm working on it. Estranha animação! Remove mouse pra olhar ao redor. Nada? How much to see out there? Vista deste bordo. Usa lanterna também. É... Estão encalhados. Espero que ninguém esteja em este bordo. Eu não quero morrer assim. Desculpe. Eu só vi muita coisa ruim. Eu só... Eu não quero ver isto... ...se descer, sabe? Eu vi lugares melhores que isto... ... que se descer. Eu gosto. Este lugar é diferente. Talvez você está certo. Tem que ser positiva. Tem que ser positiva. Não desanimem. O mundo está acabando, mas... Espera aí. Vamos olhar... Parece complicado. Pete. Vamos arrumar esta malha. Vamos continuar novamente. Não tinha outra opção aqui na planta? Estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Estas coisas são antigos. Não é por que eles se rompem Ei, Michonne, nós podemos usar uma mão aqui Ajuda com as velas Eu estou com o que eu disse, Pete não é suficiente Ele é apenas um optimista Você pode chamá-lo o que você gosta, mas não devemos tentar encontrar pessoas Nós devemos ficar longe de eles Olha onde nós estamos Você acha que isso é um acidente? É um vento Pegue-se 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 Pessoas fazer qualquer coisa para sobreviver esses dias E para conseguir suas mãos em um boate como esse Você acha que você tem tudo figured out, não? Obrigado Nós podemos pensar sobre isso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que usar o binóculo aí Tem que usar o binóculo Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa ali? Parece que uma velha velha Eu tenho um mau pressentimento E esse outro aqui? Fica só olhando pra baixo e não vai falar com ele não? Ok, fale com o Peach de novo Ficou alguma coisa? Vi uma ferie, marrom perto do chão Uma ferie? Eu não vi uma ferie a última vez que eu estava aqui Uma ferie de ferie de ferie de ferie O que? A ferie de ferie de ferie Olha, eu não sei nada sobre ferie Só me diga o que você precisa Devemos o que precisamos para arrumar isso É a melhor opção que temos Vamos dar uma olhada na balsa Vamos dar uma olhada na balsa Vamos dar uma olhada na balsa Fala Senhor Destino, beleza cara? Vamos dar uma olhada na balsa Michonne e eu iremos a ferie de ferie E ver o que podemos encontrar Ok, então nós vamos sentar aqui esperando por você Você deseja Você tem trabalho para fazer Você não respondeu a minha pergunta Oh, meu Deus, aqui nós vamos novamente Vocês Vocês três Caçam a balsa e saem ela daqui E deixem a ancor perto da linha do chão Ficou Não vá em qualquer lugar Fique perto da balsa e mantenha ela segura Tô fazendo isso Tô fazendo isso Move o mouse rápido de um lado pro outro Eu tô fazendo isso O bicho não tá reconhecendo Como assim, cara? Epa Já vê isso, cara E aí, Miser, não consigo executar o jogo Fracture in Space Não consegue, cara? O que é que tá acontecendo? Tipo... Galera, eu tô fazendo isso com o mouse que ele tá dizendo aí E ela... Não... Não tá fazendo nada Eu acho que eu vou pro... Pro gamepad, ó Ih, galera Pera aí Não tá... Pera aí Deixa eu ver o gamepad aqui Segura o botão esquerdo do mouse Ó Era isso Era isso Mas... Tinha alguma coisa Algum ícone ali falando pra segurar o botão Estranho Não deixe isso virar uma missão de rescate Olhe seus amigos, certo? O melhor é pegar as partes e voltar aqui É... Pete significa bem Mas... Você sabe o que eles dizem sobre as boas intenções? Não vou falar nada Não vou falar nada Ficar em silêncio A Michonne é de poucas palavras Então em alguns momentos faz sentido usar o silêncio dela, né? Você está pronto? Ok, vamos lá pra balsa Sim, seu destino O Fractured Space, cara Aparece alguma mensagem de erro Alguma coisa assim O que que tá acontecendo, cara? Que tu não consegue rodar ele Conquista alcançada, Companionship Tá ela e o Pete Tá ela e o Pete Tá ela e o Pete Silêncio Eu vou pegar isso para um sim Então Silêncio Você sabe que algo realmente me preocupa E eu tenho que perguntar O que? Paquera, paquera, o visual tá legal Paquera, paquera, o visual tá legal Eu tô sem dúvida Você sempre é tão sério É Deve ser exaustivo Por que tão sério? Vou te mostrar todas as suas razões Isso faz muito difícil de conhecer Não tem muito do que rir Eu cliquei naquela hora ainda Silêncio Vou só usar o silêncio dela aqui Está no barca ajuda Na Fox está passando a ser a temporada inteira Sim, do The Walking Dead, é verdade Está tendo maratona esses dias Opa Massa cena Oho Beach Eu pensei que já estava de noite Eu pensei que a gente ia ficar de noite Enquanto ela estava lá Tem que voltar nadando Mais tarde vai passar dois episódios da nova temporada É dez e meia é o episódio Jesus Ok Sim, eu sei Ok, Mob Jack Eu não gosto disso Pode ser alguém que pode nos dizer onde todo mundo foi Não há segredo de qualquer pessoa Só que aquelas escravidas Poder estar lá em algum lugar Sim Estar realmente quiet Bem, se nós pudermos encontrar outro barco Parece que estamos ficando aqui Vamos dar um jeito Pela escada ou pela janela Hora de decidir, né Opa Opa Closed quarters in there Easy to get trapped if we're not careful We could get to the upper deck this way This thing doesn't fall apart E aí, pessoal Escada ou janela O que é que vocês dizem? Digam aí O que é que vocês acham? Entro pela escada Subo pela escada ou entro pela janela Fala, Van Bronck Melhorei, cara Melhorei Só que eu testei hoje Aquele negócio da Da Aquela dica que tu deu E realmente eu tive um alívio Mas eu já tava bem melhor, né Eu esqueci de 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 testar ontem, cara Aí hoje eu testei Deu um alívio, sim Melhorou Mas eu já tinha Já tinha melhorado Escada? Ok Escada Let's go Subi a escada A escada vai desmoronar, né? Vai resistir Segura o W Vai, minha filha E agora o Peach Hurry, Peach Hurry Conquista alcançada Dead in the water Morto na água Seems like this place Where someone's home for a while Do you think your friends came through here? It's hard to be sure We should look around Spoiler Negan killed Daryl I don't think so I really don't think so Olha, vamos lá Ok, Bubba Bem, peraí Vamos lá Deixa eu ver Quem vocês acha que o nigga matou? Coloquem aí no chat Quais são suas Seus palpites Hey, Bubba Who do you think Negan killed? Who do you think Who do you think Was the victim? Who was the victim? Tantas alavancas Tantas alavancas Aqui não dá pra andar Pra cá, não Se tem mais alguma coisa Aqui Cara, esse mouse é tão ruim Deixa eu ver se eu ajusto aqui Alguma coisa Configurações Mouse Jogabilidade Ou é controles Controles, né? Não! Não tem como ajustar o Droga, não tem Deixa o mouse lento Vamos abrir esse armário Vergalhão Vergalhão Essa barra Quer dizer que Português de Portugal Eu não sei se essa barra É conhecida como Vergalhão aqui em português Não No português brasileiro Não Viu, Supercell? Vergalhão Isso é novidade pra mim Essa porta Vai ter coisa dentro Sombis Tá trancado Bota a mão aí, meu filho Bote Usar vergalhão Usar machete Usar vergalhão, né? Não Nice Sim, é um pedaço de ferro É, eu não sei se essa palavra é muito comum aqui Português brasileiro Ou então, é ignorância minha Deixa comigo, deixa comigo Ela vai Também conhecido como pé de cabra, é Segure S para alcançar Ixi, tem uma mão ali Ok Need some help, Pete Ready when you are Come on What happened here? Oh, God These aren't your friends No, no They don't look like walkers Wonder what happened to them Their wrists are zip-tied They couldn't fight back Whoever did this Made sure they wouldn't come back These people hadn't turned They were executed Jesus Holy shit Don't leave us here We want to come with you I have to stay here I'll be back soon Holy, what are you doing there? This photo This photo This is their kids Vanessa and Rasheed were here If they left us behind Michonne You okay? You've got that look Same look you had when You haven't seen it before I can't deal with this Not right now Yeah I understand They wouldn't have left this on purpose But I have to hope they're still alive They made it off This thing Ah, um zumbi criança Será que é? Uh-oh Arrax Arrax It'll be in here It'll be in here Jesus Someone struck him up And left him to be eaten Stand back Let him down Poor bastard What we saw up there The execution of those people It was done to that poor man Who the fuck could have done that? It wasn't war It wasn't even self-defense It wasn't even self-defense It's just sick It's just sick It's just sick They did it to each other I've seen it before This world changes the best of us Sometimes for the worst Not like this Hold up We don't know what's in there What do you see? There's a duffel There's a duffel Looks like it's in good shape Any sign of people? Be careful Be careful But keep your guard up My guard's always up Thanks Someone scavenged everything else but left this Makes no sense I know, but damn We could really use this stuff Antibioticos Eh, look Comida Munição Plenty of ammunition Antibioticos Bunch of medicine Where did all this stuff come from? Peaches Peaches Oh my god Mary Lily's, peaches and beans God, I used to have these three times a day Breakfast, lunch and dinner Drove my mom crazy Cigarros Don't show those to Berto We finally just got him to quit We should see what else we can find Ok Pote de doces Um armário aí Someone had a sweet tooth Hehehe Palambos Haven't had one of those in years Who said I was gonna share Who said I was gonna share? Start charging folks for boat tours Money's still here No use to anyone now Some people All just lying here Waiting for us Can't just leave it Realmente I mean, I agree its a little odd Parece uma armadilha It feels like a trap Feels like a trap Wow How am I that one thing? How am I that one thing? Suco de fruta Opa, olhei Logan e Santos Falando em Logan, vocês viram o trailer do Logan, do novo filme do Wolverine? Muito massa o trailer Abri o armário Era uma armadilha O que está acontecendo? Quem é você, gente? Quem é você? Olha, filho, me diga agora Eu sou Michonne e ele é o Pete Ah, eles se esconderam, eu acho quando Pode ficar com isso Galera, eu acho que vai chegar a hora de escolher alguém, viu? Todo jogo do Walking Dead tem isso, né? Olha, que massa É que é Hã? Eu errei? Acertei, cara Eu fiz é que é Vamo lá, de novo Vamo lá, de novo É que é Tem que fazer mais rápido Tem que fazer mais rápido Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora foi Ha De novo Ah, meu deus Pera aí Nossa, cara Ok, agora foi Eu sei Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah, deixa eu falar naquela hora, né? Para poder... Que era deles Deixa ela aí Eita Bem, eu acho que eu livrei eles de um problema, né? Ou não Interessante Eu pensava que você fosse um solo Eu acho que nós tínhamos que você pensou errado O que o diabo está acontecendo? Não se joga, cara Isso é uma desacredição Caralho Eu sei que o Sam aqui não fez tudo isso Coloque eles todos no boat E se cuidar Cuidado, esses novos não estão ficando Nós levaremos eles para Norma Se eles tentam algo Eles tentam algo Ficam eles Estão cansados, estou lá em goods Estão cansados, amigas Estão cansados, amigas Ficam Ficam Machete Muitas, amigas, cofins Não, eles são limos Você sabe que nós precisamos de essas armas Não se preocupe Você vai ter eles de volta Olha aqui Olha aqui Olha aqui Você está em profundidade já Você sabe, se eu tivesse o meu caminho Eu só te desculpe no lado Ver como bem você voce Com as mãos abertas Após a sua boca O cara pode falar comigo Talvez eu possa ter um jeito de fazer Você está feliz Mas não parece que você é o cara mais Ou seja, eu sei que você pode trabalhar Ou seja, eu falo com você Pode ser worth o risco Não, 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 não Você Eu vou começar com você Qual é o seu nome? É tudo bem Você pode me dizer Você pode me dizer Você primeiro Você primeiro Onde vão as minhas maneiras? Eu sou Randall Michonne Agora que nós temos isso Vamos falar sobre o que você fez Nós não pegamos nada de você Certo A sua boca Eu estou falando com o seu A sua boca Eu acho que nós não somos os únicos que você pegou Olha, você tem o seu baguio Parece que nós somos loucos Não Não Vamos ver aqui Um bom machete Você lidou com esses walkers lá Mas Como você está contra algo que realmente pode lutar? Isso é bastante firme Você tem muito cuidado com essa arma Eu posso dizer Eu posso dizer Uma arma como essa Você tem que ser confortável Estar em perto Estar em perto Estar em pergunte Estar em pergunte Estar em pergunte Você sabe Toda pessoa que nós encontramos Estar em pergunte Eles tem alguma coisa morta Quem foi para você? Mãe? Mãe? Um par de irmãs, talvez Não são filhos Você? Oh, cara Eu não teria pensado isso em um milhão de anos Então você? Você não tem nada a deixar de perder Não é que você está todo estoico Cospe na cara dele Cospe na cara dele Cospe na cara dele Oh, eu acusou um nervo Não se sente ruim Eu sou muito como você Sem desculpas nisso Olha isso Aqui estamos Agora Fractured Space Ele executa Só que não aparece nada do jogo E não dá nenhum erro Ixi, cara Ei, seu destino Dá uma olhada no fórum No fórum do Stinker Não foi nós Nós não estivemos aqui antes Save-lo para o normal Minha irmã Minha irmã Minha irmã Ela é a pessoa que está aqui Ela vai ser apenas Ficada Vê-la 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 É só um casal Pois é, seu destino Dá uma olhada lá Porque realmente Eu não sei Esse problema Randal, o que é tudo isso? Espero que eu nunca vejo você De novo, Samantha Norma Não uma palavra Não de você Eu encontrei-o no ferro Alongo com isso Você nos amarrou Você me chamou, Davies Quem é a pessoa que nos atrapalhou Nos atrapalhou Eu me desculpe se meus irmãs Te trataram mal Randal, escute essas meninas Para a sala Fique um lugar confortável Para os outros O que? Isso é meu irmão Brincel É meu irmão Vá 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 Você tem isso Under controle Sam Greg Você vai estar bem Sente Vá 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 O que está alcançado, a community? Não se preocupe com ele. O que é o Greg? Parece um pouco vazio, não é? Como algo está faltando. Afinal, minha irmã está bom em ter respostas. Ela vai descobrir o que você fez com o resto disso. E se ela não, nós dois vamos ter uma conversa. Eu não vou deixar você fazer isso. Tenha um cuidado. Ela tem uma espécie para começar a fazer problemas. Cara, a Telltale se garante muito nos diálogos, viu? As histórias são muito boas e os diálogos são fantásticos. Qualquer jogo da Telltale. Eu também estou preocupado. Por que você? Você roubou as coisas dele? Bem, eu não roubou o bagulho, se isso é o que você está perguntando. Isso é minha culpa. Estou muito desculpa. Eu... Eu estava apenas tentando proteger a minha família. Isso é tudo. Eu nunca pensava que eles iriam para a ferro. Eu não sabia. Não vai ser bem. Que merda que está sendo? Eu estava apenas tentando encontrar alguém no rádio. Eu nunca esperava que Randall iria aparecer lá. Não depois... Ties são muito fechadas. Você vê algo que nós podemos cortar eles com? Algo com uma espécie. Isso costuma ser todo. Como eu deveria saber? Pilha de suprimentos. Cigarros. Algo que realmente ama as suas cigs. A mesma marca que estava no duffel. Eles não eram tão fechadas. Ah, eles pegaram... Ah, eles pegaram... As coisas lá da balsa, né? O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Tentei ajudar vocês 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 Eu sei Não Vamos Se você quiser sair daqui Eu preciso que você me diga a verdade Você viu os corpos da ferramenta? É outro grupo Nós traímos com eles Algumas Randal matou todos Todos, até os filhos Vão com toda a equipe E ele matou E ele matou Eles Como você sabe? Você viu isso acontecer? Nós estávamos na corrida Nós ouvimos as armas e escravos Nós tentamos procurar sobre sobreviventes Mas... Tem que desconfiar de todo mundo Até dela Dessa menina aí Isso é o que eles fazem Eles pensam que eles possam tudo na água O que eles encontram, eles tomam E se você colocar uma luta... Bem... Você sabe o que acontece Eles apenas... Não tem nada para eles Não tem nada para eles Se você luta, eles te matam Se tem alguém fora que você importa Não diga essas pessoas uma coisa Alguém está voltando Alguém está voltando A espécie está perdendo Só... Um pouco mais E eu posso ficar livre Nós temos que sair daqui Tchau Tchau Sam... Isso é uma boa ideia Não tem ouvido uma boa ideia Essa é a nossa chance Quem vem através da porta Vale tentar Dá um pouquinho um voto de confiança na menina aí Oh God dammit I knew you were dangerous Come on Norma wants a word So, Michonne Mas ela se abaixou de qualquer forma Eu nunca ouvi que seu amigo te chamasse Isso é um ótimo nome Norma Eu sempre queria ser Veronica ou Gwendolyn quando eu era uma criança Mas eu tenho feito minha paz com ela, eu acho Você é sorte, mas você tem que nomear pessoas que lembram Michonne Caramba, isso é bom Seja direta Você pode chegar até o ponto? Eu me desculpe com tudo isso, mas... Eu só quero falar, é tudo Então você quer tirar essas coisas? Claro, uma vez que eu te conheço melhor Eu sei que você é fria, mas... Eu sei que você é fria, mas... Prova-se a considerar as coisas da minha perspectiva Eu sei que você é fria, mas... Eu sei que você não tem que levar Eu sei que você é fria para você. Você sabe como a conversa funciona, certo? Isso não vai ter muito bem se você não vai ter o seu endo. Você vai ajudar a me para a cima de coisas. Você faz isso e você vai para casa. Go on. Considera isso uma paz-oferência. Você e eu vão chegar a um entendimento. É isso aí. Então, diga-me, você e Samantha, quanto tempo você está juntos? Eu não vi você antes, mas você talvez tenha sido ligado baixo. Você parece mais brilhante do que a Samantha. Eu conheci o Sam hoje. Realmente? E o que te levou para aquela feria? Parece muito estranho. Ela tem que ter cuidado para poder não revelar sobre as outras pessoas do barco também. Nosso barco... Ixi, cara. Oh, rapaz. Acho que eu não devia ter revelado isso. encontrar esse barco que ela está falando. Traga alguém que eles encontram aqui. Se eles precisam de ajuda, vamos cuidar de mim. Então, como é que você vai ter falado isso? Os outros? Eu preciso saber quem está com você. Não pode actuar em informação incompleta. Não há ninguém. Tentando salvar a barra. Quem achar que você está mentindo ficará com raiva. A única razão que você ainda está sentindo aqui é porque eu decidi deixar você contar comigo o lado de você. Eu sugiro que você não pariu a barra. Ou seja, isso vai parar de ser tão agradável. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Não, eu não. Mas você me colocou em uma posição difícil. Olha, eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu entendo. Mas há mais disso do que você percebeu. Desde que você conheceu, há algo que você deveria saber sobre a Samantha. Essa garota é uma mentira natural-born mentira. Ela é bom. Eu acho que ela colocou isso para você. Diz que foi toda a culpa. Ela é desculpa e, por favor, você não me engano ajudá-la a escapar grande, grande Norma. Am I enganado? Não seria a primeira vez que ela fez essa linha para alguém. Você quase acreditou, não você? Sim. Ela disse algo assim. Viu? E você vai. Só que ela, assim, quem ela pode confiar, né? Ela não pode confiar em ninguém, nem na menina também, né? Eu quero dizer, eu deixei ela, não há consequências, e agora ela está roubando de mim novamente. Ela é apenas uma criança, muito jovem que não conhece mais melhor. Sim, parece que ela te assustou também. tem uma linha entre ser gentil e ser convidado. Todo merece uma segunda chance, eu acredito. Mas nunca uma terceira. Muitas pessoas vão se convidados se você permitem. Você deu a segunda chance para Rasheed e Vanessa? Quem? Rasheed e Vanessa. Nunca ouvi de eles, mas se deram aqui, claro, eles deram Eu tento proteger essas pessoas, isso é o que nós fazemos aqui. Eu trago pessoas, vejo que eles estão fed, fechados, procurados. O que é o que você toma de eles? A salvagem? Nós precisamos as mesmas coisas que qualquer pessoa faz. Nós poolemos nossos recursos, nós sobrevivemos. Eu não digo nada que você não sabe. nada mais deram ao bucho. Onde é o resto? O que? Você diz que você não era com esses filhos, mas Randall pegou você com eles. Você tinha isso, mas ainda há muito mais que perdão. Então, onde é o resto? Especiales e amunizamento, espanhol, e um parque de armas. Todos perdão. É provavelmente no ferro. Zácari e Cam já fizeram um ferro para o ferro e eles não encontram alguma coisa. Onde é isso? Eu disse pra você. Traga o garoto. O que você faz? Aqui é como isso vai funcionar. Eu sei que ele não vai falar comigo. A espécie dele provavelmente encerrou o cabeça com todo tipo de histórias. Então, você vai perguntar as perguntas. O que você faz? Deixa eu ir comigo! Eu acho que ser uma dor na cabeça passa na família. Greg, é isso? Nós só vamos fazer um pequeno de fato-cheque, Greg. Vamos ver se sua história se torna. Não tem jeito de eu falar com você depois do que seu irmão falou. Vamos torturar ele na frente dela. Caramba, Randall? Caramba você! Você quer outro? Randall. Vamos agora. Ei, ei... Michonne, você quer perguntar o que eu pedi para você? Vamos agora. Prega ele. Eu não estou fazendo nada para você. Bem, se isso é como você se sente. Eu menti. Eu tenho uma sensação. Eu tenho um sentimento... Tenta salvar o menino Vamos tentar de novo Michonne A pessoa sobre o seu povo Você se lembra, não é? Ela queria saber Quantos de nós estão lá Há, há, há Há mais de nós Muitas mais Bem-vindo também Bem, isso é decepcionante Ela disse que era apenas vocês quatro Não, não, não Por favor, eu te digo o que quer Coloque a arma Sim? Você parece realmente Precisa com essa pedra Randal Você tem um grande ponto Ah Pegue uma pedra, Zachary Deixe-lhe alone, ok? É apenas um filho Deixe-lhe uma festa de fome quando estamos terminados Pegue a pedra Pegue a pedra Você mentira de novo? Tente de ser gentil Tente de exigir Tente de exigir minha maldade 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 O que você sugere? Um pedra na cabeça e uma lollipop Ele tem um ponto, Randal Você levou muito longe Como sempre você faz As pessoas precisam de uma mão firme Você não vai levar eles em linha Por ser lento Agora, ser lento não é o mesmo Como ser lento, Randal Nós não vamos conseguir o que precisamos Você vai fazer Zachary e eu Vamos descobrir isso Você vai lá e pegar o outro cara Você é inteligente Admitido você, lade Save a boy some pain Você ouvir isso, Greg? Espero que você gostou O que ela fez para você hoje Zachary A palavra em private Você está bem? Você está bem? O que você acha? O que você acha? Você está terminando com isso? Ou vai ficar pior? O que você acha? O que você acha? Vai ficar pior Estou mais pior Ou até que você deixasse o que eles querem Eu... Eu... Eu sim... Se eu fosse que eu havia Não importa quantos vezes eu digo isso Não alle monte me Eu não sei que eu me perco Eu não sei como esse, não sei. Eu não sei como esse. Eu não vou dizer quem está acontecendo aqui. Eu soube. Eu espero que só que esse aroma vai dar o que vai. Eu sabia sobre os rádos. Eu me derrubo antes que eles mataram. É ruim, mas as pessoas são pior, não é? Eu não sabia que era tão ruim. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles simplesmente não se importam. Pessoas, walkers, não faz diferença. Você quer continuar vivendo? Confira em você e ninguém mais. Parece uma vida divertida. Eu não sei. O que é que eu digo isso sobre as pessoas, mas... pessoas, família... Eles são a única razão para viver. O que se você não tem isso mesmo? Eu deixei eles atrás. Minha filha. Eu não sabia. Você mentira para você viver, então você continua. Mas quando você pariu... Michonne. O que eles fizeram para você? Apenas perguntas. Ei, Sam. Eu não vi ela. Fala. Como estamos jogando isso? Sim, Michonne. Como estamos jogando isso? Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Algum dia agora. Não diga-lhes nada, Pete. Eu ou ele? Eu não estaria tomando sugestão de você. Cuidado isso. Vamos lá. Zachary? Eu só tenho algumas perguntas. Eita, rapaz. Porque ela não combinou nada com o Pete também, né? O Pete não faz ideia do que ela falou. Eu sei apenas onde eu vou colocá-lo. Eu sei apenas onde eu vou colocá-lo. Ah... O que diabos? Jonas! Você não tem um paciente que precisa você? Não, você não pode só entrar aqui. Jonas. Ei, não é o namorado dele? O namorado do outro. Ah, o namorado do outro, né? É o namorado desse outro aí. Não todo mundo aqui mora-lo. Jonas e Zachary tiveram um bom paciente no navio. O seu médico merece-lo. Meu Deus, ele trabalha tão forte. O que é que você faz, Zachary? Além disso, f*** Jonas. É o outro que é o namorado dele. Ok, tudo bem. Randal, vamos só... Você não faz nada. Você cria-lhe. E você cria-lhe. Porque você não tem as boas para fazer coisas que eles estão fazendo aqui. Isso é como você tratá-lo de seus próprios? Só quando eles precisam. Olha, o que você vai fazer, Randall? Não. Eu não vou fazer nada. Sua f***ing desigualdade desigualdade agora. É hora de ganhar seu contato. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde estão os restos? As boas com o armário. Ei, você não pode manter o dedo no trigo. Não diga-me como pegar uma f***a. Eu não sei, Zachary. Talvez ela conheça melhor do que você. Por favor, ninguém tem que pegar ela aqui. Calma. Eu só quero ajudar. Ok. Então, fala. Tenso. Ah, meu Deus. Vamos conversar. Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Agora quem está levando as coisas muito longe? O que? Eu... 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 Não... Não, 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 Craig. Sam. Eu não posso. Ah, nós temos que sair daqui. Nós temos que ajudar ele. Porra. 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 Oh, Kai. Craig. Espere aí, Craig. Eu não posso... acertar ele. Eita, Josh. Espelho quebrado. Corta as marras. Ok. Ah. Ah, então. Ah. Não, não tenho algo para pegar ouvelles. Ah.. Ah.. Ah... 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 Ah. 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 Não é só que você tenha errado com a dor. Por favor, me ajuda. Vamos, Greg. Vamos, não faça isso. Fique à Alex. Você é seu herói. O que ele não vai fazer sem você? Não é um herói muito. Não, você está. Você está, Greg. Por favor, não. Puts Puts, ainda tem esse detalhe Sempre tem esse detalhe, né Caralho Eu não posso, eu não posso, eu só preciso de mais um segundo, por favor Eu não posso, eu não posso deixar você ir ainda Grey, Grey, eu te amo Nós precisamos cuidar desse endereço Eu não posso, eu só preciso mais tempo MGB352, e aí, cara, opa Já, mas foi rápido, hein Chave de fenda Caralho 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 Não, 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 não piore as coisas O que aconteceu com ele? Você o derrotou! Eu não queria Você acha que isso importa? Você o matou? Foi um acidente Eu sinto, ok? Eu sinto Por favor, abaixa a arma Por favor, abaixa a arma Sam, pague a arma Por que? Ele é um morto Calma aí, Sam Por favor Você não está deixando essa reunião, filho de puta Oh, meu Deus Oh, meu Deus Impedi-la Vai, 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 vai Vai, 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 vai Acho que acabou esse capítulo Conquista alcançada Landfall Acabou o capítulo Ah, a mina está ferida É, deixa eu ver Minhas escolhas Você tentou dar um fim Você e 32,5% dos jogadores puxaram o gatilho Eu puxei o gatilho? Eu não lembro disso, não Como você entrou na balsa abandonada? Você e 71,3% dos jogadores foram pela escada Eu segui a opinião de vocês aí Você emboscou o Randall na dispensa Você e 57,4% dos jogadores deram uma cabeçada no Randall Você entregou o Greg para a norma Você e 15,6% Puxa, mano A maioria não entregou Você deixou a senha atirar no Zachary Você e 82,8% pouparam a vida do Zachary Continuar Vamos lá Tchau Tchau Tchau